Salve, salve, rapaziada, tranquilidade, quem fala aqui, pô, mano, mano, Gaspari, Gaguinho, Patolino, retardado, mercenário, o que vocês quiserem, rio à vontade, mentira, rio com nada, e pô, mano, até que enfim, te volto em 2013, fala comigo, né, porra, como tu tá, cara, cara, como diria o amigo meu, mole e vegano, sem grana, mas, porra, mas, saúde, saúde, tá, tá indo, vai te falar, mano, tá indo, de excelência aí, mano, Pô, pra quem não sabe, mano, eu e o Nan já trabalhamos juntos, a gente trabalhou juntos há 5 anos já, tivemos um, pô, um ciclo foda na Caverna do Dragão, tudo que você vê hoje, que só o Gonçalo surgiu do ciclo da Caverna do Dragão e da galera que tava envolvida ali, então, eu acho que você gosta do tânsito, da galera, e tem que acompanhar um pouco essa história e querer conhecer o passado. Bastante perguntas na internet, Facebook, Twitter, e uma que me chama muita atenção é sobre a sua nova fase no momento, pra quem já acompanha você há um tempo e já sabe que fase, o que eu quero dizer, eu queria que você explicasse essa nova fase do momento e do Ainda Somos Rap, como você teve essa ideia e como surgiu isso. Então, inicialmente, quando eu tava morando fora de São Gonçalo, eu voltei pra São Gonçalo depois do carnaval. E tava morando onde? Eu tava morando em Del Castilho. Porra, de onde? Fui morar com o meu, porra, em Del Castilho. E aí, antes disso, eu morei em Taipu, com o Maareste. Morei com o Maareste um ano. Por fim, eu vou trabalhar na V.A.R. nesse tempo, porque eu comprei na V.A.R. Eu fazia estande com ele, a gente gravava som, a gente compor, e mais que tudo, a gente estudava, muito, tá ligado? Eu falo assim, eu tive três fases na vida, a minha fase normal, que eu fui crescendo e tal, foi o momento que eu conheci a mãe da minha filha, que amadureceu muito no casamento, muito, e foi a fase depois que eu conheci o Maareste, eu morei com ele por um ano. Eu sou outra pessoa completamente, quem me conhece de antes, quem estudou comigo e tal, vê que eu sou, tipo, completamente outra pessoa que eu conheci no outro mundo. O Maareste, na época, ele já falava, Renan, gostou muito do jeito que tu fala, a forma que você fala, descontraída, pá, o jeito que você usa as palavras e tal, tinha que fazer um canal do YouTube. E aí, como eu sei que eu fazia dieta, o Naia Acumalhava, fazer dieta, pá, tá ligado? O Léo Estrôno, um monte de Léo Estrôno. Tá, um monte de Léo Estrôno. E aí, ele fala, mano, faz um problema, por exemplo, sei lá, cozinhar o ovo, descascar o ovo, o que que eu fazia, eu hibernava o ovo na água fria e tirava, que aquela de temperatura faz a cascação dar mais fácil. O Maareste, que você vai aprender, eu tenho um tempo, ele fala, mano, faz um canal disso, chama o convidado e, sei lá, cozinha o barulho ali, fica trocando ideia do convidado. Falei, mano, mas eu não quero ser o João Boa. Já tem panelaço, né, mano? É, já tem, inclusive, só o João Boa do panelaço. E aí, eu falei, não, mano, não vou fazer isso não. Aí não fizemos, mas ele dava a ideia de fazer isso. Daí, quando eu voltei para São Gonçalo, depois, né, parei de trabalhar com o Maareste, fui morar com o meu pai, tive meus problemas pessoais, falei, voltei para São Gonçalo. Eu procurei, aleatoriamente, se um dia eu estava pensando, falei, caramba, o que que eu estou fazendo na minha vida no momento? Bum! Procurei o Romário. Romário Regis, que é um amigo que trabalha atualmente na prefeitura, já se candidatou a vereadora, enfim, um amigo que trabalha com a gente desde... Só o Adendo, para quem não sabe, também, é uma das pessoas que ajudou no início da batalha do Tank, na batalha do Tank, trabalha com o Rap, envolvido, desde 2007, né, sempre envolvido. Ele que filmou o vídeo, sendo a Siderela, meu primeiro som, ele que estava lá filmando e editando, editou todos os vídeos ali do meu primeiro CD do Só Trabalhantes Comentos, enfim, o cara que já está envolvido trabalha comigo há tempos. Falei, Romário, estou precisando reestruturar minha carreira, dar um novo rumo para... Aí, beleza, já tem uma ideia aqui, vamos marcar uma reunião. Aí, eu marquei reunião e ele veio com a ideia do programa. A ideia do programa é dele, a ideia do nome do programa é dele e como eu faço, tudo é dele, é ideia. Só que ele falou, mas eu vou fazer no teu rap, a gente cria o canal para você do zero, você começa a chamar os amigos, você conhece todo mundo do rap e vamos fazer, vamos trocar a ideia como a gente está trocando aqui. Normalmente, né, Romário? Sim, e tu esperava que, talvez, daria esse, não vou dizer que deu um grande boom, astronômico, mas deu um retorno muito significativo, pelo menos, está com várias entrevistas já, com 100 e poucos mil, tem uma das maiores entrevistas do, hoje estamos de maior, junto comigo, com o pessoal do Rap Box, junto com o pessoal de outros canais, incluando de poucos canais. Eu gosto de fazer, por que que eu gosto de fazer? Primeiro que eu gosto de rap, a cara, eu gosto muito de rap, aquele conteúdo que você não tinha para achar, eu não tinha, então eu quero fazer o bagulho que eu não tinha, que eu não via, tá ligado? Eu vi algumas coisas do tipo, eu via o do Rap Box, do Léo, eu gosto bastante do conteúdo dele, acho que o audiovisual dele é bom, tudo bom. Salve, Léo, pô. Eu acho maneiro, já via deles, mas não me vem a cabeça, na verdade, tinha um que é o mais brabo de todos que eu já vi, é o do Ronald Riz. Porra, Ronald Riz. Saía no canal do Rap Crew, né? Rap Crew, nossa, o Ronald é incrível, e o canal dele é braboíssimo, eu via, tem uma que é do Rajini Kamal, que eu falava, nossa, o mano é brabo e tal, e eram sempre pessoas envolvidas. E eu, no meio, no início, eu fiquei meio relutante, falei, pô, Romário, eu não quero ser conhecido como o cara que é entrevistador. Com aquele medo de, tipo, poder estudiar a sua imagem musical com uma outra ligação. Mano, eu sou MC, eu sou rapper, independente do que eu conheço a minha carreira, eu vou ser isso até o final, eu não quero ter visto como um entrevistador. Isso é um grande dilema, né, na carreira, porque, tipo assim, será que dá esse passo, será que não dá? Mano, o que que fez você se decidir a dar esse passo, tirar essa decisão? Assim, quando, aprendi isso até com o Maranhão, quando você quer que alguém faça alguma coisa, você não tem que chegar pra você e falar, mano, quero que você faça isso, não. Você tem que mostrar pra pessoa como que vai ser benéfico pra ela fazer e pra você. Então, ele, o Romário, me abriu um leque de opções, pra onde a gente poderia ir, o que a gente poderia fazer, e falou, mano, isso pode dar certo. Você tá ligado? Se eu achasse que não podia dar certo, eu nem ia começar. E aí fizemos o primeiro com o Penequenuch, liguei o Dor na hora, então, vamos embora, eu fui lá, peguei ele lá um quilo, fizemos o primeiro. Na semana seguinte, já fizemos o segundo com o Choice, foi assim que o Choice tinha lançado o Super Hip Hop, tinha um ou duas semanas. Ai, pisado. Ai, cara, o Choice foi no momento, e assim, o Choice também é um moleque muito puro, o Pelé, que não é um moleque, são meus amigos, então é mais fácil fazer. Até hoje, eu acho que o cara que eu fiz, que eu troquei, que eu tinha menos intimidade, era o Freud. Eu já falava com o Freud de rolê, a gente encontrava em chute, mas eu não era amigo do Freud antes do programa. Eu era amigo do Freud, até eu postei no Facebook, Freud, me perdoa, cara, pai amou, pai amou o Freud, não foi o coração, não foi o pessoal. E ele comentou o bagulho, né, ele lembra, ele comentou alguma coisa lá. Depois ele me conta, mas que ele lembra. Não, ele comentou, eu vi ele comentando no teu Facebook, ia. Um dia eu me ponho em contratura na rua, vou pagar uma cerveja, vou falar sobre alienígena e terra plana, que, mano, isso foi o maior furo também que você fez. Não, assim, não é intenção nunca isso, a gente quer trocar ideia sobre vida e sobre rap, só que eu sabia que o Freud era meio diferente. Tinha essa ideia dele. E eu tinha falado com a Cintia, posso falar disso com o Freud e tal? Ela, pô, antes de pô, mano, na verdade, no dia, até especificando, vocês verem que eu falo bastante. É o seguinte, no dia da entrevista com o Freud, da troca de ideia, que eu estava gravando o clipe dele, a Cintia estava junto, falei, pô, Freud, vamos fazer o programa, vamos, já vive, até a do Joyce lá, só que eu só faço se a Cintia quiser junto. Falei, demorou. Só que eu não sei se a Cintia estava feia ou não estava, mas ela fez uma panadona, topou, por exemplo, salva Cintia à luz. E eu fiquei meio assim, tá ligado? Eu não conhecia a Cintia à luz, já conhecia o acústico, não sabia o trabalho dela, porque geralmente quando eu vou fazer o Anderson, mas rap, eu estudo o artista, pra saber como abordar. Então eu não sabia como abordar. E tu não esperava ela ali na hora, né? Não esperava. Por isso que veio poucas perguntas. Sim, mas não só isso. Na realidade, eu me atuou, não, cortou ela. Eu corto, eu corto. Se você ver a B do meu Instagram, tá aí, coisa instalada, CEO, apresentador, ou, barra, apresentador, barra, corta entrevistado do Anderson, rap. Eu corto as pessoas, é normal, eu corto, tô tentando me policiar, cantar isso. Mas era isso, eu não estava preparado pra trocar ideia com ela, porque quando você vai trocar ideia com alguém, você tem que estudar. Eu não conhecia o trabalho dela, eu não conhecia Cintia, não sabia, poderia fazer uma só com ela, pra conhecer, tá ligado? Mas obviamente eu já tinha me preparado pra fazer o Freud, então, enfim, foi isso. E aí o Anderson Rapps fugiu disso. Criamos um canal do zero, a gente vai entrar no terceiro mês agora do canal, tá com 50 e poucos mil inscritos. A gente já tem quase 2 milhões de acessos nas entrevistas. Só tem um adendo só? O canal começou do zero não, mano. Se você olhasse o seu canal lá, tem que videogameir há 3 anos atrás, não foi do zero. Ele recomeçou do zero. A gente tem medo de esses outros tipos de trabalho, de esforcar da música e tirar a personalidade, por exemplo. Vou dar um exemplo bem simples. Talvez relacionando com o Quiluche bater 3 vezes mais que a tua música e tu lançar uma música e as pessoas cagarem, querer só o Nang, entrevista. E por exemplo, no meu canal, reparei, cara, pouca gente, ao invés de só vim exporrer na galera, vê o quadro, porque eu gosto do quadro da entrevista. Às vezes a maioria vê pela pessoa específica, x, x, isso é uma avaliação, que é normal, mas certo, você tem medo disso poder prejudicar o seu trabalho, da forma, da fórmula de música? Medo, medo, medo é muito complicado, geralmente você tem medo do que você não conhece, então tudo que está no futuro, que vai acontecer, você tem um receio mesmo. Pô, será que vai ficar ali bem seguro? Mas eu diria que a gente pensa, ah, pô, será que eu vou acabar com o quadro, porque enquanto eu vou continuar com o quadro aqui, talvez eu vou andar focado? Não, nunca faria isso. Por quê? O que acontece? Aí entra o que eu mais estudei na época de viver a época. É. O que acontece? O Mares não falava pra mim assim, mano, a primeira coisa que você tem que trabalhar é você, é o seu ego, tá ligado? A primeira coisa que tem que trabalhar é o seu ego, não pode deixar isso afetar o seu trabalho. O que nos de Orochi faz um projeto cítico comigo, eles têm a visibilidade muito maior do que eu no momento, o hype dele, o momento é deles. A gente tem que entender os momentos, tá ligado? O momento é deles. E eu entendo perfeitamente isso, por quê? Ao mesmo tempo que em 2013, quando eu comecei, eu tive meu momento de hype também, de batalha, de ganhar a batalha do real, de ir pra nacional, tudo. E isso acaba te dando um hype, literalmente, a gente usa muitas palavras no hype, hype, né? É, hype. E eu entendo que, por exemplo, se eu fizer um vídeo com o Orochi Knust, as pessoas que gostam muito mais do Orochi Knust, tem gente que é fã do Orochi Knust, não sabe que não é quem não é. Não existe, né? Porque minha época é de 2003, 2014, eu sumi, mano. Eu não lancei trabalho por um ano, eu não lancei CD, eu não fiz nada, clipe, nada. A sociedade é imediatista, nego, meio imediatista, nego, tá consumindo um bagulho. Eu só tô colhendo pelos meus frutos. Esse ano eu reestruturei minha carreira. Eu sou um novo artista de junho, mais, junho, pra cá. Mais construção, e pra o Orochi Knust. Por exemplo, quando eu faço o Orochi Knust, que é o que eu tenho no canal, eu fiz o Orochi Knust da Batalha do Tank, de Batalha de Tri, tem vinte e quatro mil vídeos. Eu fiz o Orochi Knust da Batalha do Tank, tem 160, 170 mil vídeos. Sim, cara. Os conteúdos são similares, né? A mesma forma de edição, a mesma característica, só que tem o meu moleque no vídeo. Os moleques são meus parceiros, não se incomodam de estar ali, tá ligado? Não se incomoda de que o público dele veja, ou também se inscreva no meu canal, ele entenda que a gente é do mesmo lugar, a gente tem que levantar a área. E entendo que isso é normal, tá ligado? Só que, se tem mais visibilidade no meu programa de trata de ideia com artistas, do que minhas músicas, talvez eu seja o melhor entrevistador do que músico. É, isso aí. Então, ou eu escolho, ou eu vou dar mais atenção, já que eu sou melhor entrevista, não vou fazer mais entrevista. Ou eu sou um músico não tão qualificado como nível de entrevista, vou trabalhar mais minha música, vou estudar mais música, vou procurar minhas novas melodias, vou aperfeiçoar meu canto. Então, você vai se dizendo, ó, mano, eu sou bom nisso, vou dar mais um foco melhor pra eu continuar mantendo nível, não sou tão bom nisso, então isso aqui eu tenho que melhorar. Como eu tenho mais música que batem, muito mais que o outro que a gente tá ligado. Então, aí, tipo, se fosse um ano atrás, eu ia ficar puro. Talvez não terei maturidade pra... Não teria. Porque, cara, não é fácil o filme, não é fácil, os valores mais não é fácil, ele vê o ego nosso. É, mas não é só ego. E, atualmente, eu vejo assim, ó, mano, esse moleque tem mais, é que um dia, porra, todo estourado. Eu sou moleque, mano. Eu sou moleque, mano. Eu sou moleque, mano. É, e assim, eu vejo que o menor, mano, são novos, na idade deles, eu nem tava no rap ainda, porque eu comecei no rap com 21, mesmo com 21. Antes eu tinha o BS Crew, que era um projeto que a gente tinha antes e tal, parei, depois no rap eu voltei com 20, 21. O moleque hoje, porque nós já tem 18, 19 horas tem 18, o moleque, em geral, eu acho muito foda isso. Tem um direito para pensar, a maioria do time começou a participar e conhecer rap ativamente num evento no qual você fez parte da construção. Isso, e todos eles falam, mano, o Horácio fala, mano, a primeira batalha que eu vi foi o tour, que não eles falam, a primeira batalha que eu vi foi o tour. Tá ligado? Então, mano, pra mim é foda. Então, senão que eu tava fazendo bem, e estou fazendo bem, o que eles começaram a fazer. Tipo, eu fui a raiz que tá dando fruto pra esse menor crescer, que vão dar fruto pra outros crescer. Já tá vendo a nova geração, a liga deles? Sim, sim. E o respeito que você compra na rua, né, cara? Mano, eu posso pensar em qualquer lugar do Brasil, do FF, mano, as pessoas de uma moradora, em qualquer lugar, uma coisa que eu nunca deixei de ter, a pessoa que me escuta em 2013 até hoje, ela lembra o primeiro som que eu lancei, tipo, eu não perco fãs, eu não perco pessoas que me acompanham. Pode resolver não crescer tão miliaticamente, mas eu escrevo. Exponencialmente, isso ao longo de 20 anos, 25 anos, que é o que eu pretendo de carreira, eu tenho 3, 4 anos de carreira, produção, comecei. Isso também, né, mas tem uma tarefa diferente, tá pensando na construção da carreira, do jarco da carreira, do setismo. É longo prazo. Porra! Quem tá com o sino aí, tá me morrendo? Porra, tem que ter o sino, tem que ter o sino, tem que ter o sino de se abatão. Torce no inferno. Há um tempão atrás, sai uma música que é uma sátira, tá ligado? Uma pegada de humor, que é do Pérez que nos faltou a batalha do pranque. Ah, tá. E mano, eu não ia perguntar porque todo mundo foi zoado. O problema é o seguinte, na tua parte, todo mundo, do show todo, os fãs, eles cantam o refrão, porque o refrão é o melódico, na tua parte, especificamente, o público canta, o Pérez falou. E aí vem videozinho na galera de outras versões, citando o nome de outro MC, na parada, tá ligado, né? Eu queria saber dois paradas. Primeiro, essa história de que não tá levando pra casa o bonde, a mulher que o bonde tá comendo, se é na verdade. E se você ficou bolado com isso, alguma coisa, né? Então, o Pérez falou pra mim, inclusive, que essa parte que eu toque de freestyle nos shows é a parte que o Mark canta. Eles foi lá, né? Sim, tem vários vídeos. Ele já me mandou vídeo. E o primeiro, o primeiro de tudo, Pelé e Knus, meus parceiros, tá ligado? Pelé não tinha até mais intimidade na época que Knus, que nós pegamos intimidade depois. A música de freestyle é, como tu falou, uma sátima. Primeiro, eu ficaria chateado se ele não tivesse falado algo sobre mim. Ah, não, eu fiquei boladão mesmo, vai tomar no cu, mano. Por quê? Tanta coisa boa pra falar de gente, tá cozando o rabo, mano. Cozando o rabo, eu tô amado, né? Não vai te odiar mesmo, assim. Pô, mano. Você sabe que, assim, eu ficaria bolado se ele não tivesse citado o meu nome. Porque naquele momento, eu tava voltando pro tanque, eu tava morando em uma castilha, eu vinha toda a parte apresentar o tanque só pra isso. E, tipo assim, também não te conhecia tanto, entendeu? Não, eu me conhecia, ele sabia, tá ligado, ele sempre teve legado a minha. Só que a parada é o seguinte, eu vou ser bem honesto e sem papo de força modéstica. Eu nunca dei motivo pra ninguém me zoar de nada. Eu sempre sou um cara íntegro, zoa as pessoas, brinca na noite e tudo mais. Se tiver um motivo pra pessoa me zoar, ninguém nunca teve um moral pra me zoar. Se um cara tiver a cara de pau de chegar e me dar uma gastada, que foi o Belen da Tip Style, ou, meu ver, é nessa que eu vou entrar no NAN e vou ali, vou gastar aí nessa. Por quê? Porque as pessoas não tem motivo pra me zoar, mano. Não sou o cara otário de fazendo vacilo na rua. Até doidão manter a postura no balu, tá ligado? Então, eu não tenho por que dar essa moral. Então, o melhor cara viu a brecha ali e agora que eu vou gastar o NAN. Ele não paga de fodão, não paga... Mano, tipo, eu não pago de fodão, tá ligado? Eu sou fodão pra caralho, é isso? Eu não pago de fodão. Então, quando a pessoa entrar ali com a... Com a meia-beira, então vamos lá, fala da rima. A rima primeiro, antes de tudo. É porque tem muita... Muito fã, tipo, sub-15 que não entendeu a rima. Ah, sub-15 que vai toda hora e aí, eu não... Então, ela quer desafiar, não tô entendendo. O NAN leva pra casa as meninas que bonde tá comendo. Nunca existe o Bud Poke no bagulho, primeiro que o Bud Poke come ninguém. Nunca existe o Bud Poke no bagulho, no bagulho, no bagulho, no bagulho, no bagulho... Ele queria que fosse ele. E até se ele tivesse comido essa mina, ele tava defendendo, que é uma opressão. A história subiu, você é uma loura, né? Olha só, olha, aqui é pra nós... Não. Ah, tá, tá, tá. Vou contar a história, é o seguinte. Roda de Vila Isabel seletiva. Eu fui lá ver meus amigos irmãs, Samurai, Johnny, Fael, John, Belé. Todos os meus amigos, Vidal, todo mundo lá, irmã. Tinha uma mina que eu já era filmado há tempão, tá ligado? E aí, já vi ela de Instagram, papo, e isso, eu fui lá ver qual era. Aí eu tava lá, o cabelo fica no caminho, beleza. A mina é do rap? É do rap, tá sempre no rap. Aí eu perguntei aos amigos que são mais correrias, eles... Os amigos que são mais correm, falaram da mina. Não vou falar o que eles falaram, mas falaram da mina. A mina vem pra Salmoçal no dia. O que que acontece? Na batalha do tempo que eu tava apresentando ainda no ano passado, ou no começo do ano, esse ano de 2017, eu tava morando na Caxia. Então, o que que eu fazia? Eu vinha toda a quarta só pra Salmoçal pra apresentar a batalha. E voltava pra casa. Quando eu vinha de carro, eu voltava. Quando eu vinha de busão, de Uber, eu dormia de Salmoçal na minha mãe. Nesse dia que eu vinha, a mina tava. Essa mina... E uma amiga dela. Que o pé é pegado. Eu tô ligando essa história. Só que essa história ele não fala. E agora ele resolve o problema dele aí. É, o pé é pegado pra essa amiga. As mina estavam lá. Aí eu falei, fulano, como é que você vai embora? Eu já tinha ficado com a mina algumas vezes. Como é que você vai embora? Pô, eu não sei, cara. Eu não faço ideia. Falei, cara, são meia-noite, não tem mais ônibus. Ela é, cara, eu tô sem dinheiro pra ir de Uber, não sei o que. Cara, não tem lugar pra dormir. Tá meio desesperado. A gente tava saindo da hora. Eu tava de cara. Eu dormi em São Gonçalo. Só que poderia voltar pra casa. Essa mina mora no Rio. Que é... Não é caminho de casa, mas é uns 15 minutos depois de onde eu tava morando. O meu castigo. Não vou falar o bairro com a negra, nos caras falando na mina. Porque não precisa. A negra não vai ver o C.A.S.A.I. Mas você sabe o que é a mina, mas... É, é, sabe o que não é a saia. E a mina mora mais nesse bairro. Ela tava com a amiga e eu falei, fala o seguinte, deixa eu me dividir pro pessoal, eu vou levar vocês em casa. Não, que é de sério. Eu falei, sério. Tipo, aí é o seguinte, irmão. Eu tenho 24 anos. Vou fazer 25 agora no YouTube. Tenho 24 anos. Eu tô ficando com uma mina. Se a mina é rodada, se a mina dá pra todo mundo, se a mina... Mão, pra mim foda-se. Eu sou homem. Homem tratando mulheres como mulheres devem ser tratadas. Independente da índole da mulher. Eu vou tratar a mulher da melhor forma possível. Se eu tiver a grana, eu vou pagar um bagulho pra mulher comer, pra beber. Se eu tiver disponibilidade de levar em casa, eu vou levar, vou buscar, mano. Tá ligado? A mulher, mano, é feita pra ser tratada igual princesa, igual rainha. Tá ligado? Eu fui criado por uma rainha. Eu tenho uma princesa de dois anos. Eu vou tratar a mulher que eu vou achando a mulher ficar de quê? Pra ele ter oriado, tá ligado? Mas isso é papo de adulto, mano. Quem tem 18 anos não vai entender. Já tá no meu sub-14, não. É a ardida. Aí eu falei assim, pô, vou te levar em casa. E aí, levei a mina em casa, tá ligado? Fiz as coisas que eu tinha que fazer, levei a mina em casa, levei. E fé, mano. Só que a mina tinha, eu não sei se foi, ela tinha uma fama de ficar com... Ela do rap, tinha ficado com o hat, tinha ficado com o bonde. Tinha ficado com o bonde. Só que, mano, qual a diferença nisso na minha vida? Eu não peguei ninguém na vida. Não queria cadar com ela, pô? Não, não só isso, mano. A mina era maneira, me tratava super bem, tá ligado? Mó gata, mó gata. Eu era barradora na mina, a mina me tratava bem. Pelo amor de Deus, não, mano. Tá uma piranha, vai ficar na roda. Pelo amor de Deus, mano. Isso aí fazia nem com 15 anos eu fazia isso. Com 15 anos eu passava meu ritmo de casa da escola, dava camisa da escola pra mulher ir embora. Pô, eu de carinho. Eu vou levar a mina em casa, mano. Pô, lógico. Só que aí, a rima não é mentira. É uma verdade. O nã leva em casa, a mina que o bonde tá comendo. Se tava todo mundo comendo, fé. Só que eu também tava. E é por isso que eu levei em casa, mas eu comi. Tá ligado? E tô respondendo o cabelo. Eu respondi, mano. Se quem não sabe, não dei cabelo na CP2, qual é a resposta? Pra me divertir. Porque nem merecer a resposta, tá ligado? Por quê, mano? É uma brincadeira. Irmão, não me arrependo do que eu fiz. Independente do que a mina falha na rua, fala. Importa o que a mina tá fazendo comigo. Tá ficando comigo? Tá, mano. Mano, isso que importa, tá ligado? Eu vou falar um bagulho, é até escroto, mas o maluco que falou isso pra mim, um dos donos da WQS, que era meu patrão, ele fala, eu posso falar, porque ele falou isso mesmo. Ele falou, irmão, tu acha que tua mulher que tá pegando um cachopal de outro, tu quer pegar uma virgem? Pega tua visão, pô. Ah, a mulher piranha. E daí, mano? Trata a mulher igual a rainha. Faz a mulher deixar de ser piranha por você. Ele falou isso pra mim, mano. Eu tinha 18 anos, eu trabalhava na WQS, Ultimar. Não esqueci isso até hoje. E o tratamento? Qualquer pessoa que eu tiver junto, que eu tiver ficando, vai ser tratada igual a Imbra. Se os caras não tratam, o problema é dele. Eu sabia o que você acha essa fase atual do Tank, da galera, tá ligado? E boa parte da galera hoje tá conseguindo também girar na música. Na minha opinião, eu acho que hoje boa parte da cena do rap no Brasil tá com o geloforte na região, o Salmoçalo, o Niterói, por causa dos moleques, da batalha do Tank em si. Eu queria, eu tô opinião honesto sobre isso, tá ligado? O que que pode melhorar, o que que pode evoluir, aonde tá acertando, aonde tá errando. Então, mano, assim, tu é uma pessoa que vai ter no risco. Independente do Menor atualmente. Primeiro, eu fico muito triste com o que aconteceu antes. Eu queria pessoas que estavam comigo no começo como LT, Dante, Big Ed, Mico, que era de soldado da pista, Mamute e pá. Eu queria que o moleque estivesse no rap vivendo do bagulho, tá ligado? Sim, eu concordo. E o Menor são, é, são fundadores do bagulho, começaram a popularizar toda essa Menorzada que Irmaújo viu no Arrimar, no começo, tá ligado? O Menor nem Farmer é rap, né, cara? O Menor tem que ficar trabalhando com o rap no momento, daquelas cifras, eu, tu, da rua, gordo, não, LT voltou agora pro lado A, mas tá reconstruindo. Mas quem nunca falou, é, o Big Ed, eu acho que tá fazendo os trampos dele também, né, o Big Ed tá fazendo, é, a Miser bem depois, não, bem depois, é, que ele ficava olhando quando a gente animava, tipo, no outro tempo, é um dinossauro, porra, no outro tempo, e, mas assim, o que eu acho no momento? Os Menor que tão conseguindo viver muito bem, o Menor do Mop, Tãozinho, Quilão, agora um quilo junto com o Knut de Pelé, falou um quilo, mas o Knut de Pelé. É, clássico, clássico, no Quilão, clássico, né, P.K., quando ele mandou bem fora, mas tava no tanque, Choice, mano, muito feliz pelo momento do Choice, tá ligado? Se vocês ouvirem, a parada que eu já ouvi do Choice, que vai sair em 2018, vocês vão apostar todas as fichas que você tem no Choice, é uma sensacional. E o Menor que tão ouvindo agora, depois também, mano, tem, tipo, é um dininho que também pode ser bem promissor, agora o Menor, e eu fico amarradão com esse momento. Por isso que eu decidi voltar para o tanque, falei, mano, eu saí, como tu assumiu, o outro saiu, eu saí, tu segura a pica sozinha, assumiu. Reestruturou o bagulho e fez uma parada acontecer. Eu depois fui todo o time, mano, do time, exatamente, até a própria equipe. Voltei, tá ligado, falei, mano, tem que fazer parte disso, porque o bagulho é a minha raiz, eu não posso abandonar e tal. E hoje, quando eu falava, até falo isso aí, quando você fala, você é de São Gonçalo, sou, caralho, vai penar, vai embora, hein. Tava no Rio, uma coisa, agora quando você fala, você é de São Gonçalo, e, batalha do tanque, né, eu já associa. Pô, e é, muda o papo, né, mano? Eu acho que foda esse momento, tá ligado? É, acho que o moleque tem que ter maturidade, por quê? O momento de espaço. Você tem que fazer teu pé de meio, você tem que pensar. No futuro, o quarto. Meta semanal, meta mensal, meta anual e meta de cinco anos. Onde é que você quer estar daqui a cinco anos? E tem que começar a trabalhar hoje pra isso acontecer. Eu não sei se a gente não pensa nisso. O choice, eu sei que é o que a gente pensa. Muitos estão vivendo o momento, né, cara? Muitos estão vivendo o momento, e, mano, Eu, aconteceu comigo, o momento passa, e você tem que correr atrás pra caralho pra ele voltar. E, mano, e quem sempre cai e sabe levantar, eu vou falar, mas quem sempre esteve no auge e caiu a primeira vez, pra voltar, nem sempre é normal, cara. Eu tô falando isso por experiências, coisas que eu vejo isso na cena, tá ligado? Por exemplo, eu vi de mestre, sempre bambiei, caí, voltei, caí, voltei. Então, eu já aprendi a levantar e cair muitas vezes, já tô acostumado. Não, eu vou te falar. Mas tem pessoas que nunca... E cair, não volta, não. Que não vai voltar. É, que é muito psicológico, mano. Na cena, as primeiras a cair, são as que cês acham, lá, pico. Não, satisfação, foi melhor. Obrigado pelos passos. Bom, eu que agradeço, tá ligado? E, ó, atividade também, ó, canal do Nã, se inscreva. Tem uma entrevista minha aqui na 1.000 de opinião. Foi a melhor entrevista que eu fiz até o momento. A entrevista no canal do Nã e também do Ernie Brasil, quem for ver as duas entrevistas, foda. Só tinha que falar como ele deveria se vestir, né, que ele botou. Mano, a Biai, ele contou mensagem, ele pô, lá, dona. Vai tomar com o Kuka. Ah, botando com esse... Porra! É listrado com xadrez, que porra é essa? Eu caguei, depois fui olhar o vídeo e falei, mano, realmente. Foi engraçado. Ah, mano, desculpa, eu sou o que eu sou, tá ligado? Não tem que pagar pau pra ninguém, não. Usar roupa bonita. Eu sei que é foda, tá ligado? Mas tu me com a irmã, eu sou muito largadão, né? Por isso que eu não tenho que se preocupar com isso, não. Se o Paco tá falando, é isso. Então, é isso, satisfação. Queria traitar um salveio com o Mário Médio também, que fortaleceu aqui essa alocação aqui que eu tô roubando deles, tá ligado? É, por isso que eu te faço ainda somos récord, rapaziada. O nosso programa... Porra de roupa, roubei, 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 roubei. A gente pode ceder pro Felipe Gaston, vai fazer isso aí. Entendeu o cara? Tô ladrão, porra. É um jogo de rapaziada. Valeu, rapaziada.